Boa tarde pessoal, hoje é dia de teste, teste de 1970, clássico SP, lançamento DG Slot Race. Qual é o carro? É esse aqui, essa máquina aqui, vamos fazer o teste, vou estar mostrando para vocês o tempo que ele faz na pista Brasil, tá? Chassi, motor 25.000 da escala é alto, coroa 41 da escala é alto, pinhão de 12 da escala é alto, tá? Vamos lá começar os testes. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Aí galera, vamos lá ver o tempo do carro na pista Brasil Vamos lá, se deixar o carrinho aqui, pera um pouquinho Aqui, vamos lá, vamos lá ver Vamos lá ver o tempo da pista Brasil Aí galera, 7h63, é isso aí